Quero e mereço ser uma Cinderela, porque sou uma adolescente sonhadora, desejo mesmo que seja só um dia me sentir uma princesa, linda e feliz, porque na minha vida nada foi ou é fácil. O projeto Contos de Fadas Cinderela foi até as ruas de Campo Morão. Nós viemos anunciar para as meninas quais foram as selecionadas. Aqui no Jardim Silvana tem uma das meninas, estudante do colégio Novo Horizonte e nós estamos esperando para ver qual vai ser a reação dela. Estamos ansiosas, muito felizes. São 15 meninas, já fizemos algumas visitas e agora vamos conhecer mais uma. Para quem não sabe, como que funcionou? Então a menina precisou escrever uma cartinha, como que é? Escreveram uma cartinha contando a sua história, respondendo a pergunta por que mereço ser uma Cinderela e encaminharam essa cartinha para os colégios, colégios estaduais. Nós recolhemos essas cartinhas, escolhemos as 15 histórias mais cativantes e agora nós estamos à procura das nossas Cinderelas. Então, estamos bastante ansiosos, assim, é um evento bem diferente, onde envolve toda a parte do emocional mesmo da gente estar visitando essas histórias, essas meninas, a realidade, né, dessas famílias. Então, assim, a expectativa está extremamente muito grande e, assim, o evento vai ser realmente mágico. Elas vão ter uma noite mágica igual o filme da Cinderela. Hoje, eu sabia que está contando histórias de meninas carentes. Não são meninas que, por exemplo, moram num prédio que ganham muito dinheiro, mas são sonhos, assim, não posso dizer simples, mas sonhos fantásticos de realizar pelo menos uma festa de 15 anos. Qual é a sensação? Olha, a minha sensação é gratidão. A palavra se resume em gratidão por Deus ser proporcionada a nós a estar trabalhando, que, assim, por mais que é um evento, mas é totalmente diferente. Se resume em gratidão. Nós estamos, então, entrando a partir de agora na casa do Uma das Quinze. Vamos lá. Então, a gente veio só conversar com vocês e saber por que você escreveu essa cartinha. Você já imaginou como pode ser uma festa? Imaginou a sua festa? Quer falar alguma coisa, mãe? É. Mãe, qual foi a sensação de ver a sua filha e saber que ela vai ganhar uma festa de 15 anos? Feliz, porque é uma coisa que eu gostaria de dar para ela. E como eu não posso, e já que estão promovendo a escola e tudo, eu fico muito feliz. Se ela conseguir realizar o sonho dela, é meu também. Porque a gente faz tudo por um filho, mas quando a gente pode, quando pode, a gente tem que levar maneirado, né? É assim que eu... Que eu sinto. Saber que é uma festa de princesa, né? Você só considera a filha da senhora uma princesa, uma cinderela? É, com certeza. Para mim, é mais do que uma princesa, uma cinderela. Porque ela é minha filha. É muito emocionante. Olha aí. Está emocionada? Fala, Pris, o que você está sentindo? Eu estou muito feliz. Nós viemos trazer um recadinho das fadas para você. E a gente gostaria que você lesse, se você conseguisse, senão eu te ajudo. Aqui, ó. Pode abrir. Cinderela, conto de fada. A fada... As fadas abrirão as portas do reino encantado. Parabéns. Você é uma cinderela? Ah, dá um abraço aqui. Ai, que linda. Parabéns. Nós vamos cuidar muito bem. Eu falei que a gente falou há um monte de anos. Nossa, filho, que... É uma felicidade, porque está acontecendo muita coisa. Então, quando vocês ligaram, eu falei para a minha mãe. Eu pedi tanta coisa, uma ligação boa. Eu pedi chegando e estava fora de casa. Ai, você vai me aprisionar. Não, não, não. É muita felicidade, né? Porque eu sempre quis isso. E ontem eu estava sentada conversando com a minha mãe. Porque muitas coisas, muito está acontecendo. É, ligaram para a mãe. Uma notícia boa. Porque eu sempre pedi para a minha mãe. Mas ela sempre falou para mim que eu nunca podia me dar. Porque eu não tinha muito sonho. Mas eu sempre aceitei. Desde a mensagem de abril, quando eu fiz 15 anos. Foi simples, mas ela me deu um bolo pequenininho. Estava sua mãe e minha família e minha matrinha, que moram aqui na frente. E foi bom, né? Porque eu sempre esperava. Eu rezei. Eu pedi para a minha matrinha. Eu rezei falando para mim, né? Você vai ganhar. E Deus vai te ajudar. Porque... Porque... Eu rezei bastante para Deus. Porque eu sempre quis dar isso só para a minha mãe. Então... E agora nós estamos, então, aqui no Jardim Batel. E viemos conhecer, então, quem será aí mais uma das ganhadoras. Nós estamos visitando todas as meninas que escreveram cartinha. E a gente queria saber, Takaoane, por que ela escreveu essa carta. Porque eu fiquei sabendo, né? Dessa carta que ia ter. E daí... Me deu vontade de escrever. E porque também eu nunca tive... Eu já fiz 15 anos, né? E eu nunca tive uma festa. E nem minhas irmãs. Então, eu escrevi a carta. Porque se eu ganhasse, ia ser para mim e para elas, junto. Ah, que linda! Nós viemos conhecê-las. Viemos trazer um recadinho de boa sorte das fadinhas para a Kauane. Ela pode ler para a gente? As fadas abriram as portas do Reino Encantado. Parabéns, você é uma cinderela. Tá certo? Tá certo? Você é uma cinderela, você? Tá certo? Tá certo? Parabéns, Kauane. Acredite sempre nos seus sonhos. Muito parabéns. Seja bem-vindo ao Reino Encantado. Qual que é a sensação de ter ganhado? Ah, é muito boa. Eu não sei nem o que falar. A irmã ajudou a fazer a carta, né? Aí eu falei para ela assim, no caso, ela que tinha que fazer da cabeça dela. Mas a irmã ajudou, falando, vai essa mesa. Eu falei, então vai. Aí ela ganhou. A irmã não tem participação na cartinha dela, que ela ajudou. A irmã é mais velha? Mas ainda tem 16 anos. E ela fez 15 agora de 28. E parabéns. Nós vamos cuidar muito bem dessa cinderela. Vamos levar para fazer prova de vestido, sapato, tudo direitinho. Tudo que uma cinderela merece. Uma noite bem bonita. Oi. 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 Você que é a Caroline? Tudo bem, Caroline? Tudo. Nós viemos aqui fazer uma visita, porque nós estamos visitando todas as meninas que escreveram as cartinhas. E a gente queria saber de você. Por que você escreveu essa cartinha? O que você pensou na hora que estava escrevendo? Se você imaginou alguma coisa? Ah, imaginei a realização do meu sonho. que é fazer essa coisa por 17 anos. E também, bom, que meus pais não têm condições de realizar esse sonho meu. E aí a minha mãe pegou e pediu para mim fazer essa cartinha. E você imagina como que possa ser uma festa? Já imaginou uma festa sua? Não. Nunca imaginou um vestido para uma festa de 15 anos? Não. Bom, então nós viemos trazer para você uma cartinha das fadas, te desejando boa sorte, porque nós estamos selecionando as nossas meninas e a gente gostaria que você lesse ela. Bem curtinha. As fadas abriram as portas do reino, encantado, parabéns, você é uma cinderela. Parabéns, você ganhou a festa, você é uma cinderela. E aí? Qual é a sensação? Felicidade, né? Obrigado. Então vem a cada um abraço, parabéns, você é uma cinderela, vai ter a sua festa de 15 anos, vai poder curtir bastante, como uma cinderela merece. Tá bem? Parabéns. Obrigada. Qual que é a sensação, mãe, de saber que sua filha ganhou uma festa de 15 anos de cinderela ainda? Fica muito, né? Nem sei o que, tipo assim, o que eu posso dizer, né? Já comemoraram alguma festa antes? Como que é? Não, de nenhuma. Não. Essa vai ser a primeira. Na hora que você estava escrevendo a carta, o que você imaginou? O que você pensou ali para escrever? Ah, eu, eu pensei o que veio na minha mente, né? Tudo, todas as coisas, todas as dificuldades que a gente passou, as batalhas que a gente fez, e minha mãe sempre esteve do meu lado, aí eu peguei e fui escrevendo. Então, o que você espera nessa festa de 15 anos? Ser muito feliz. Seu sonho sendo realizado? Uhum. Hoje nós conhecemos três das 15 vencedoras aí da festa Contos de Fadas aí, Cinderela, de 15 anos, a festa de debutante. Mas que dia que nós vamos conhecer as 15? Ah, agora vamos começar a finalizar as visitas, e no dia 18, que vai ser o primeiro encontro oficial com todas, nós vamos tirar a medida dos vestidos, dos vestidos de princesa, de Cinderela, vai ser um momento mágico, e nós contamos, claro, com a equipe da Carajás. Nós observamos um pouquinho de emoção, né? As meninas ao receberem a visita na casa. Fala um pouquinho pra gente. Ah, esse momento é mágico. É uma emoção, assim, muito profunda, porque a gente mexe com o sonho das pessoas. São pessoas que não têm a menor condição de realizar uma festa desse tamanho, dessa proporção. Então, você poder ajudar uma pessoa a realizar um sonho não tem preço. É uma gratidão imensa.